O universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 817, volume do histórico, do racional superior. O universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional, é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O universo em desencanto, imunização racional, 817, volume do histórico, complementação, a complementação da cultura racional, complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar com a energia pior que existe, energia magnética, que é o mal puro. Vão se transformar em animal irracional, de quatro pés e de dois pés. Estamos na categoria dos orixás, vamos ser verdadeiros exus, para espetar esses materialistas que estão agarrados à matéria. Espetar com o garfão na mão, para deixar de ser materialistas e entender a vida, porque não somos daqui, somos do primeiro mundo. O mundo que deu causa a essa mortandade, a vida das artes é a vida dos desastres. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói. A fase do pensamento terminou em 1935. Com o pensamento ninguém arranja mais nada, porque o pensamento está falido. E a matéria chegou ao seu fim, porque a energia que fez a matéria está no seu fim. E vão todos se transformar em energia, porque a matéria vai se apagar com doenças incuráveis, porque está fora do seu lugar. Seu lugar é no mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A matéria vem aí uma epidemia que vai terminar com a matéria, porque a matéria não é daqui. A matéria é do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A matéria não é daqui, é do mundo racional. É um corpo de energia de vida, e por isso ela não pode ficar no lugar que não é dela. Então, estão na deformação por causa de muitas teimas. Teimaram muito para chegar a esse ponto. A matéria é do primeiro mundo, o mundo racional, por isso somos animais racionais que temos raciocínio. Não somos daqui, somos do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza, trabalhando para que todos voltem ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase do desencanto, porque estávamos encantados com a matéria. E a pessoa desencantada torna-se um corpo de energia de vida eterna e volta ao seu estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo chegou no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim, e que está fora do seu estado natural. Tudo que tem princípio tem fim, e chegou ao fim. A matéria está fora do seu lugar. Não somos assim, somos corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza é contra a morte. Está tratando de levar todos para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 818, volume do Histórico.